E hoje eu vou te ensinar a fraldinha com molho de queijo. E nós vamos usar, claro, a fraldinha Swift Ouro, que é muito suculenta, com textura e sabor intensos. E a peça vem super limpa, gente, e sem capa de gordura. Então eu vou começar temperando a fraldinha dos dois lados, com o mix de pimenta Swift e o chimichurri. Logo em seguida, eu vou selar ela na chapa com um pouco de azeite. E aí pro molho, na panela, eu vou refogar a cebola picada Swift até ela começar a ficar douradinha. Aí eu vou acrescentar o creme de leite, o requeijão, e vou misturar até derreter. E aí eu vou adicionar o queijo mussarela ralado, e vou misturando até começar a obter uma textura de um creme. Olha como tá ficando lindo! Agora é só temperar com o sal e o mix de pimentas. Mistura mais um pouquinho e o molho tá pronto. Agora bora servir tudo isso. Ah, depois que eu selei a fraldinha, ela ficou descansando cerca de 5 minutos, e agora a gente vai fatiar. E olha só, segue a gente, porque aqui sempre tem receitas práticas e saborosas pra você. Prontinho! E eu coloquei sal defumado, e agora é só despejar esse creme por cima. Sério, gente, pensa numa combinação deliciosa. Pode fazer, porque eu tenho certeza que vocês vão amar.